Eu vi essa imagem Várias vezes Várias vezes Eu vi muito essa imagem Eu estou usando o Twitter há dois anos E eu vi essa imagem Cinco, seis, sete vezes Em memória Porque tem aqueles scrolls que você não vê mais Aí hoje Eu vi essa imagem de novo Obrigado pelo Obrigado pelo follow Obrigado pelo follow E ao ver essa imagem pela segunda vez Cadê Lula Estou com o celular aqui Triste Tá, vamos lá Eu vi essa desgraça de imagem de novo E pra quem não sabe que imagem é É essa aqui, tá? Ai, meu Deus do céu Aí eu Eu fiz um comentário infeliz Talvez, né? Vamos lá O comentário que eu fiz Mas ele não morreu Impressionante como vocês forçam burrice Perceptivelmente ele não morreria ali Mas tudo bem É... Mas tudo bem Foi infeliz Foi um comentário Um pouquinho agressivo demais Perto do que eu sempre faço Eu devia ter feito um comentário abaixo Assim, sabe? Galera Comentando os... Deixando claro Que eu não mudo de opinião Mas que ela foi verbalizada Da forma incorreta Foi Mas... Forçar burrice Forçar tolice Você tem que ser muito tolo Pra cair nisso Mas burrice Hoje em dia A gente não tem mais ideia Do que é ser burro Ninguém mais faz ideia Do que é ser burro A denominação burro Não existe mais Qualquer um interpreta burro Como que quiser Como que quiser Não existe mais Defender a denominação burro Tolo A galera ainda sabe Ah, tolo é ser Sabe? Desavisado Tolo é ser Sabe? A pessoa vai lá e reduz Não está prestando atenção Tolo E... Quando eu comento assim Ah, vocês forçam tolice Não forçam burrice E... Mano, ele não morreu Aí a galera Caraca, você é mó chato Mano, você é chato Pra cacete Caraca, mas Muito chato, brother Mas tem muito chato Caraca, mas que brother chato Porque eu fui lá Fui lá no perfil do maluco E... Repostei, né? Comentando Caraca, velho Imbecilidade Vocês ficam se forçando aí É Foi chato? Tá E daí que foi chato? E daí que eu fui chato? O que vem depois do... Caraca, mano Você foi chato Você não deveria ser chato na internet O que vem depois do ser chato, cara? Eu estou sendo improdutivo Eu estou sendo contraproducente com a minha imagem E ser chato com Shingeki no Kyojin? Não Não, eu não estou A chatice entra muito mais pra comunidade Assim, pô, mano Que cara chato, velho Deixa o maluco se... Deixa o cara Deixa o cara Aí quem entra e deixa o cara Isso aqui reflete muito mais O que eu senti na época Do que, de novo Vim aqui e falar mal do Shingeki Na época que eu assisti Shingeki Eu olhei pra essa cena e fiquei Caraca, pô Que peso Pro Armin Pro Armin Porque isso pro Armin não vai mudar nada Porque, sabe O personagem principal não morre Ponto Tanto que ele não morreu Perdeu um braço Nossa, braços em anime São coisas que ninguém perde, né? Porra É tão... Tão normal Resurrection A ressurreição do protagonista É tão normal O personagem morre Mas na verdade ele não morreu Uau O DC inteira é assim, cara A Marvel tem Oitenta anos de publicação Quantas vezes o Flash nasceu e morreu O Flash, ó Da Marvel Quantas vezes na DC O Flash morreu e nasceu Quantas milhões de vezes O Coringa morreu Mas não Ele voltou O Armin É tão comum Quando você é noob E tá assistindo o anime Ele vai morrer Ele morreu Não, ele não morreu, cara Você Está comentando a atividade De uma criança E na época Que eu era moleque Não, criança, né? Mas na época Eu era moleque Eu já via isso Como um recuso de roteiro Sabe? Ah, nossa Que legal Uau Porque ele não pega E mastiga Já houveram mortes Em Shigeki A morte da mãe do Eren Já era uma morte Que pegava no meio E era sangue Pra todo lado Nessa aqui Ele mordeu Uma vez Engoliu Mordeu uma vez Engoliu Só o braço dele Foi embora Não conta Não conta Como morte As pessoas morrem De formas diferentes Igor Claro que morrem Mas o Titã Não mastigar Se ele tivesse Olha só O Shigeki Seria totalmente diferente Pra meter na nave Do Vitor Verde Se esse Titã Papai Noel Tivesse comido o Eren Ele teria tomado Consciência O cacete Se ele tivesse Pegado assim Mordido E o torso A metade do torso Do Eren Tivesse indo embora Crá Uou Morreu Morreu E nesse intervalo De tempo De ele Crá Aí ele ativa O Titã E isso fica Off screen Beleza Esse meu comentário Não existiria Mas o Isayama Foi fraco O Isayama foi fraco Ele perdeu só o braço Se ele tivesse perdido Justamente como eu disse Mordeu assim Aí vai isso aqui Tudo E o cara Morreu Você Letárgico Porque tá doendo Anestesicamente Tá doendo tudo Você não tem reação E você morre Em torno de Alguns segundos Porque suas artérias Vão embora Mas esses segundos Seriam relevantes O suficiente Pro Eren Conseguir fazer Toda essa tramóia E virar Titã Conseguiria Sim Conseguiria É E agora Saindo do Do espectro Da postagem Vem os comentários Eu queria dizer Existe uma ilusão Perante Não dá pra ver os dados Aqui Porque eu não tô logado Mas existe uma ilusão Perante hate Né Esse post ficou Bem dividido Claro que ficou Teve Houveram mais de 100 comentários E foram 300 likes Muitos dos comentários São pessoas Rechaçando o meu ponto Mas também tem Uma grande parcela De pessoas Que gostou do meu ponto E tipo Cara Meu Deus do céu Quem acreditou nisso Pelo amor de Deus Fica bem dividido O hate Ele é Muito perceptível Ele é Ele é Ele é Evidente Sabe Quando você Tem aquela postagem Maravilhosa Que é um professor Que ele fez A tabuada do 9 Aí ele botou No 9x9 Ele botou 84 Alguma coisinha Aí os moleques Começaram a rir Eita O professor não sabe Matemática O professor não sabe Matemática Lá 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 Aí o professor botou Embaixo assim A anotação E todos Todos os números Podem ter sido Corretamente aplicados Mas quando Houve um erro Todo mundo reparou Olha aí Todo mundo Caiu em cima Ninguém assim Parabéns Professor Por você ser um Profissionalizante E efetivar a sua aula Pena que você Errou nisso aqui Acho que é bom Você melhorar Não Não A galera só presta atenção Nesse erro E o erro Ele é Avassalador É acachepante Ele vai com tudo E É muito perceptivo Você vê que pessoas Fazendo hate Elas têm a vontade De fazer o hate E o hate Ao observador Também é muito perceptivo Ele também é muito Ele dá uma visão Muito fácil Tô com vontade De espirrar Teve um moleque Que Teve um menino Acho que era um tal De cruzeirense E ele já Escalou pra Nossa Esses cultes Que gostam De obras complexas E exigem Que o subjetivo Do próximo Seja igual O dele Lá 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 O que que tem a ver Cara O que que tem a ver O maior ponto De quem discordou Do meu ponto Era que eu Fui chato E também Que eu Não posso Que eu fui chato E que eu não posso Quantificar Quantificar A interpretação Do próximo Olha aí Que Pô mano Se você não viu isso Quando era Quando tinha 13 anos Você não pode dizer Que o outro não viu isso Olha Ele tá até Dizendo aí Quando você Tá iniciando O mundo dos animes Você não pode dizer Que o cara Não sentiu isso Pô Gás Eu de fato Não posso dizer Que o cara Realmente não posso dizer Mas esse post Ele é um empérbole De uma forçação de barra Ele é um empérbole De uma forçação de barra Você não ficou assim Em moral Se você ficou assim Você é exceção Tá E se você não ficou assim Tudo bem Você é manipulado Por uma narração Narrativas e narrativas Possuem manipulações Para prender o público Você foi preso Você foi fisgado Pelo anzol da narrativa Tudo bem Ainda bem Eu quando era moleque Eu também tinha fisgado De outra forma Porque pra mim Era estético Era muito bonito Caraca O Armin agora Tá desolado Tanto que Tanto que Essa cena Não faz nexo Que quando ele morde Boa noite João Quando ele morde Ele engole O Eren E fica parado Eu reclamei isso Pro Vitor Verde Naquela live lá Enorme Cara Aonde que um titã Mordeu O cara e vai embora Ele deveria Ele deveria morder Claro que hoje Hoje tudo é justificável Com Eren Kiss Mas Excluam isso Ele mordeu E E era Seria muito melhor Pra narrativa Seria muito melhor Pro enredo Se ele tivesse mordido E tivesse ido Atrás do Armin Mas ele não foi Atrás do Armin Porque aquela cena ali É só o peso De perder o meu amigo Ao invés de peso De eu perder meu amigo Eu posso perder minha vida Aqui também Oh shit Não, não teve essa parte Não teve essa parte Mas tudo bem A gente Qual é o problema De o cara Portinha ali Portinha aqui Mas eu fui chato Eu fui chato Oh, cara Não sejam manipulados assim Alô Vocês estão Glorificando Vocês estão Glamurizando Uma isca Isso é um isco Isso aqui é um bait Sabe Eu fui chato De dizer Cara Não Para de ser Para de forçar Isso aqui é um ótimo Exemplo de roteiro Não é Vocês estão Vão gloriando Vocês estão Glamurizando Glamurizando Não convém muito Vocês estão glorificando Uma cena Para alguém que está No início dos animes E tal Que seria Um exemplo Não é, cara Não é Ah, mas aconteceu Com muitas pessoas Beleza Aconteceu Eu não estou Quantificando Vocês Mas eu estou Dizendo Que é Forçar Tolice Ponto Se isso é uma Chatonice Minha Beleza Eu fui chato Mesmo O post Tinha o interesse De ser chato Só que eu fui Equivocado Em jogar No Mato Fui muito longe E teve Teve um cara Ah, não, mas Por que que você fez Então? Cara, muitos posts Podem ser Simplesmente Eliminados Se você pensar Um pouquinho Por que que eu vou Postar isso? Pra que que eu vou Postar isso? Eu realmente Poderia muito bem Não ter postado Poderia não ter postado Eu peço perdão Pro Igor Do passado Pô, cara Por que que Perdão, perdão Mas aconteceu, né? E Esse É o Meu Venedito Dizer assim O No mais tardar Eu fui Eu fui Equivocadamente Grosso Fui equivocadamente Grosso Não tinha interesse De ser tão Grosseiro assim Mas eu tinha interesse De ser chato Muita gente Ficou Caraca Mas esse Cara É muito Chato É o Inimigo É o Inimigo Do humor Um post Lixo Desses Como que eu já vi Várias vezes Eu me dei a oportunidade De comentar pela primeira vez Sobre ele Que esse cara Que postou Que bom de alguém, tá? Antes de tudo Não foi ele que fez Mas Um post Lixo Lixo Glorificando uma cena Que pra mim É uma isca Narrativa Não é um Exemplo narrativo Que você Deveria se Vangloriar Eu me identifiquei Muito com essa cena Você não deveria Estar vangloriando Putz mano Isso aí Me pegou É Pegou Tá Você não deveria Estar feliz com isso Mas Foi uma atividade Que você Encarnou Como Como da sua vida Tudo bem Beleza Não vou quantificar Isso Se foi importante Pra tu Que foi Que foi importante Pra você Mas eu não posso Ser chato aqui Não posso dizer Cara Essa cena É um erro Parem de forçar Tolice Parem de forçar Burrice Meme mal Eu acho A cena Uma isca Não estou Quantificando A vida de ninguém Interpretação de ninguém Porque eu estou Falando de mim mesmo Achei essa cena Extremamente forçada E eu posso comprovar De que ela é Extremamente forçada E enquanto eu era moleque Eu não vi Essa forma Como vocês viram E eu acho forçado E também Estou no direito De fazer esse post Eu estou no meu direito De fazer esse post Vocês também estão no direito De falarem mal de mim Mas eu estou no meu direito De fazer esse meu post Ele deveria ser feito? Não Ele não deveria ser feito Mas direito Eu tenho de fazer Agora Abrindo as um milhões De perguntas Mas quando alguém Que não sabe Desses recursos De roteiro Por falta de experiência Vai lá E fica surpreso Quando a pessoa Já tem uma carga De ler quadrinhos Elas já vão Com aquele pensamento Não tem corpo destruído Fudido Não morreu Sim Sabe Existe um pouco De calejo De habituação Eu estou habituado Com isso Eu não estou Habituado com isso O cara que lê HQ Ele olha assim Para um milhão De oportunidades Que o Wolverine Ah De fator de cura Beleza O Spider-Man Tem um milhão De oportunidades Que o Spider-Man Não morria O cara Não vai morrer não Alguém que já Tinha visto o Jojo Que Jojo é velho Pra caramba Alguém que já Tinha visto o Jojo Já sabia Não Ele não vai morrer Porque em Jojo Ai a obra A obra não é séria Igor Não me venha com essa Porque Xing aqui É uma loucura Tá Xing aqui é uma loucura Não me venha com A obra é séria Os tons da obra Não cabem Porque Xing aqui É muito sério Xing aqui É tão sério Tão sério Que Tipo Quando ele Mordeu E saiu o braço Eu pensei que ele tinha morrido Isso não encaixa Cara Isso não encaixa Isso não encaixa Como eu disse Se tivesse levado Um torsozinho ali Ok Outra história Estaria sendo contada Mas você quer realmente Que eu acredite Que o cara Morreria Porque a artéria Principal da UNA Oh não O rádio dele Não está mais Com o ligamento Ele vai morrer Por pressão arterial Até parece Que o Isayama Ia fazer alguma coisa Dessa E nem precisa Antes que alguém pergunte